Eu vou viver, deixar o tempo passar Mas fecho meus olhos e ainda vejo o seu olhar Você se foi e deixou a solidão O sol se escondeu e levou você de mim Oh não, não sei onde está você Oh não, eu tenho que te esquecer Só por amor, não posso te prender Eu vou seguir pra sempre sem você Só por amor, deixo você partir Preciso aprender a viver sem você Eu abro meus olhos Num instante tudo mudou Um retrato se foi Só a sombra ficou aqui Quero acreditar Mas não posso entender Que hoje é assim Eu não tenho você pra mim Oh não, porque tem que ser assim Oh não, eu luto pra te esquecer Só por amor, não posso te prender Eu vou seguir pra sempre sem você Só por amor, não posso te prender Preciso aprender a viver sem você Não posso negar Preciso aceitar que você foi pra nunca voltar Mas vou te levar dentro do coração Mas vou te levar dentro do coração Pra sempre Eu vou seguir pra sempre Só por amor, não posso te prender Só por amor, não posso te prender Eu vou seguir pra sempre sem você Só por amor, não posso te prender Só por amor, não posso te prender Deixo você partir Preciso aprender a viver sem você Preciso aprender a viver sem você Preciso aprender a viver sem você Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir A CIDADE NO BRASIL